Ok, estes versos também são na autoria da grande Malenquente. E ela tinha tanto especial, genial, inteligência e tantos assuntos a divertirmos, como tinha de simplicidade, com estes versos eu vos vou cantar. Música Grava o padrinho, grava o cérebro, cheia-lhe até a fim, o leste que grava, grava mais bonzinhas com o pé no coração, vem todas as ervinhas, quer bater no chão. Sou filha das ervas, nasce o diário, com medo a ser, todos que encontram. Atrás do fim, ao meu tempo exalto, sou filha das ervas, que bom marchar. Música 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 Música